Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos de Sociologia Brasileira, falaremos de Raimundo Faoro. Mas antes de começar a minha aula, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o sino ativado para receber as nossas notificações. E se tiver alguma dúvida, manda um recado aqui para mim. Bom pessoal, hoje falaremos de Raimundo Faoro. Raimundo Faoro não é apenas um sociólogo, mas também um cientista político, jurista, um cara que entende bastante o direito, inclusive foi presidente da OAB durante muito tempo, um dos intelectuais mais, eu diria, profundos nesse campo da questão jurídica no Brasil, e ele é simplesmente um dos autores que também trabalha sobre a questão da ciência política, dentro da sociologia, dentro da história, é um autor muito relevante. Eu destacaria aqui antes de nós começarmos a seguinte ideia. Raimundo Faoro, ele nasce em 1925 e morre em 2003. Então vejamos o período histórico onde ele vive, que pega todo o período ditatorial, pega o período de reabertura democrática e pega o iniciozinho aqui dos anos 2000, já do nosso século XXI. Ele é um autor que se depois muito contra, por exemplo, as modificações constitucionais que o Brasil teve durante o período militar. Completamente um crítico, né, da ditadura militar se constitui como liberal. Liberal, de interpretação weberiana, inclusive. Como é interessante que a obra de Raimundo Faoro é uma obra muito densa, mas você não encontrará nessas obras dele apenas análises sociológicas. Como eu destaquei no início da aula, nós temos várias outras áreas de produção do Raimundo Faoro. Entretanto, há uma obra de grande destaque e é essa que nós analisaremos alguns pontos dela. O livro é Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro, publicado em 1958. Essa obra é uma obra revolucionária, porque ela rompe com aquela leitura dominante que existia, por exemplo, nos anos 50. Porque o Raimundo Faoro, nessa obra, ele vai trabalhar justamente como que o Brasil, ele constitui um que ele chama de estamento burocrático. Bem destaque nessa ideia, por favor. Essa leitura, esse conceito de estamento burocrático, ela vem de Max Weber, né, que trabalhou a ideia de burocracia como a estrutura do Estado moderno e tal. O que que o Raimundo Faoro, ele traz nessa leitura? Ele fala assim, pessoal, o Brasil colônia, o Brasil império e o Brasil república constituiu uma classe política burguesa, né, dominante, que justamente se arraigou na estrutura do poder do Estado. Fez do Estado todos os mandos e desmandos a partir dos seus interesses particularistas. Portanto, esse conceito de estamento burocrático, porque estamento é aquilo que não tem mobilidade social, entende? Estamento é aquilo que tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ascensão ou de declínio. O que significa, em outros termos, é as classes sociais que estão no poder político, elas simplesmente montam-se nesse poder e elas não saem mais. A gente poderia, então, citar famílias, né, que seriam oligarquias de poder que estão aí há gerações, ou, quem dirá, séculos no poder. Se falassem de estruturas políticas mais específicas, lembraremos de aqui e acolá algum Estado brasileiro que tem alguma família que domina o campo político há dezenas de anos, por exemplo. E quando se fala em renovação política, as bases, a sociedade, treme. O que o Raimundo Faura, enquanto um liberal, propõe também é que o estamento, ele é burocrático. Por que burocrático? Porque quando se fala em burocracia, nós vamos falando daquela classe administradora pública, aquela classe que administra o Estado. A classe que tem como fundamento estruturar todas as instituições que governam uma sociedade. portanto, ele remonta o seguinte, a mesma estrutura do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil república, está no poder ainda. Existe, então, uma dominação feita por uma elite brasileira, certo? Que vinha de uma característica portuguesa ou espanhola, mas ela é tipicamente brasileira. Portanto, conceito de estamento burocrático. Um outro conceito fundamental da obra de Faura é a ideia de patrimonialismo. Pegamos esse conceito aqui, patrimônio e com o sufixo ismo aqui. Ismo como prática, né? Mas patrimônio por quê? Porque de acordo com o Raimundo Faura, as estruturas políticas brasileiras, na mão desse estamento burocrático, dessa burguesia, né? Que ela incorpora os poderes públicos, ela simplesmente constitui uma espécie onde, olha só, o soberano, ele age de maneira pública, análogo às ações, por exemplo, ou ao poder que ele constitui como algo doméstico. Veja que é interessante que essa leitura dele é a seguinte, o patrimônio público, ele fica a mando e desmando do patrimônio privado. Ou seja, da mesma forma que o governador, por exemplo, de um Estado X, age em casa, no âmbito familiar, no âmbito individual, ele também age no âmbito público. Ou seja, a estrutura política brasileira, patrimonial, é aquela onde as estruturas políticas do Estado deixam de ser racionais. Elas deixam de ser, inclusive, impessoais. Ganham um tom mais personalista da condição política. Portanto, a leitura de Raimundo Faura, enquanto um teórico liberal interessante, porque ele mostra o quanto que o Brasil tem inúmeras dificuldades de construir um Estado verdadeiramente laico, um Estado verdadeiramente liberal e impessoal, como estava lá na teoria do Max Weber, com a ideia de que o Estado moderno, ele é um Estado racional legal. Beleza, moçada? Só para destacar por último, gostaria de lembrar que Raimundo Faura é um autor muito técnico. A leitura dele demanda uma dificuldade muito grande, porque ele é muito, mas muito, particularista. Ele faz uma leitura muito técnica em estruturas de escrita. Mas nada que um bom estudo, ou que pelo menos a nossa videoaula não possa ter te ajudado. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre Raimundo Faura. Se você gostou, deixa um like aqui para mim. E lembra, quer aprofundar sobre o tema? Nós temos links na nossa descrição para você poder fazer um estudo mais profundo. E lembre-se sempre também, se teve alguma dúvida, manda um recado para mim. Lembre-se também de acompanhar nós nas redes sociais. Um grande abraço para você e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho